é hoje estão a sentir, não é? que afinal de contas, estão a ser explorados os promotores estão a usar os promotores sempre usaram vocês nunca passaram de aquecedores de palco os promotores, meus irmãos, cantores, DJs sempre nos usaram vocês é que nunca quiseram me despertar sempre nos usaram eu sempre os alertei em relação a isso e vocês sempre me mandavam os promotores falavam convosco aquele Fred está com fome aquele Fred é invejoso hoje é que estão espertos, não é? hoje é que já estão a reclamar de cachê hoje já fazem comunicados longos hoje já sabem fazer a associação dos DJs hoje durante este ano os matretaram e hoje já estão espertos hoje já assim, não é? ah sinceramente hoje estão espertos hoje estão espertos hoje é que já estão um pouco espertinhos estão nervosinhos mas o mais grave de tudo é que nem todo mundo é um grupinho que está sem satisfeito outros vão continuar basilar está na hora de vocês pararem de serem cantores basiladores o cantor moçambicano é muito basilador está na hora de vocês pararem de agir com fome tomar decisões com fome está na hora vocês fazem contratos com fome não dá certo fazer um contrato com fome não dá certo está na hora de fazer contrato na base de emoção está na hora de agir com cabeça porque vocês têm valor irmãos eu chamei uma atenção semana passada aqui eu conheço uma organização de promotores empresários de renome que são representantes aqui no nosso país manager aqui no nosso país eles é que decidem os cachês altos desses cantores angolais nesse país de angolanos são quantos moçambicanos cantores que não tem empresário mas temos empresários aqui que são representantes de muitos cantores angolanos o cantor para vir em moçambique você tem que ligar com ele o promotor tem que ligar porque tem um link então só hoje vocês estão a abrir o olho sinceramente só hoje é que vocês estão a perceber que vocês são a ser usados são cobaias não passam de aquecedores de palco até quando vocês vão mendigar até quando você cantor que vai mendigar um show vai mendigar um promotor um promotor sem você não é nada e o promotor está ciente que sempre que trouxeram um internacional tem que ter um ou dois nacionais cobrar o que é justo chega de ser lambibota irmão venda amendoim nos tempos livres venda amendoim mas não venda a tua arte como se fosse um prostituto é que os cantores moçambicanos alguns são prostitutos são piores que aquelas nossas manas dali daquela rua estou a falar sério alguns artistas são piores que aquelas nossas manas que ficam ali embaixo se vendem por nada ah mas cantaram lá de Jericho de Jarelo tem um cachê de 10 mil está feliz mano é o primeiro a postar o pafleto do Jericho de Jarelo o Jericho não lhe posta eu sempre já alertei mas vocês estão cheios de estilinhos vão sofrer vão sofrer e eu estou cansado de vocês estou cansado de se alertar e nada não mudam não fazem nada chega um tempo que eu também vou lavar as mãos e o que chega meu hoje em dia temos outra coisa a progerir portanto eu também vou me cansar de lutar por vocês sinto que vocês não fazem nada vocês continuam a ser basiladores hoje estou a ver aí porção temos isto já editado com o ar vamos ler este comunicado aqui onde os artistas estão a reivindicar o que sério meu alguns artistas são piores prostitutos alguns são piores prostitutos do que aquelas nossas manas que pelo menos recebem qualquer coisa lá pelo menos aquelas manas estão a receber um bom taco pelo menos aquelas manas recebem conseguem negociar dizem que não quando é 100 200 200 os nossos como é que é possível um promotor é que decide o teu cachê pelo menos aquela imagem não é nada baixa aí não conseguem falar com o cliente de tu para tu manter 500 ou 500 não há desconto aqui não o promotor é que decide vou te dar 10 pegar ou largar ah mano só para gravar vamos ver 40 vou te dar 10 eu aceito o ouro mas sabes qual é para ele é importante estar no show está gerindo são gerendo hoje eles são um tal de zerele o zerele ou o que sai de angola para aqui está a cobrar 400 mil exemplo a disparidade de cachê e nem paga imposto quando vem em Moçambique o 400 é líquido esse é outro problema também do governo os artistas vêm não pagam nem imposto levam líquido ele ainda bebe moê você nem decide se besta onde está dar bodela gongonza 2M ainda diz que é artista brincadeira de mau gosto vamos lá só ouvir este texto um desabafo é um desabafo que devemos refletir eu eu quero dizer uma coisa eu sou persistente mas também me canso de falar com gente que não ouve abram os olhos esses promotores empresários estão estão os árvores esta gente está a fazer dinheiro com o pessoal que vem está a dar e fazer dinheiro vocês não são úteis naquele show mas porque eles sabem que não podem concebível fazer um show sem ter a presença do moçambicano acabam vos usando façam revente também sejam unidos é um problema também cheio de cantores fomeados outro compra 50 outro compra 5 outro compra o que como é que vai funcionar se primeiro vocês não são unidos presidente da república sua excelência com todo o respeito tudo bem que nunca mais me chamaram eu só estou a pedir uma semana como ministro da cultura uma uma semana é muito três não uma semana três dias uma semana como ministro da cultura mais velho uma semana quero ver uma coisa presidente uma semana só eu como ministro da cultura quero ver uma coisa talvez não acabam essas palhaçadas esses filhos todos vem recebe o artista internacional vem Moçambique cobra 500 metricais não paga imposto não paga nada sai com 500 metricais limpo e o mais grave de tudo o 500 metricais nem recebe Moçambique enviam para o seu próprio país em dólares mano o promotor leva tudo leva dinheiro de Moçambique manda 100% em dólar para o país em que o artista nem imposto paga não faz nada os nossos que pagam imposto não ganham nada artistas está na hora de vocês se revoltarem poxa que brincadeira é essa meu é preciso ter muito artista desgraçado muito artista pobre a ver em casas alugadas outros as casas já entram chuva quando chove outros andam de chapa e eu não entendo eu não admito eu não sei eu não sei como é que uma pessoa que está nessa situação e diz ser artista como é que um artista aceita andar de chapa meu como é que um artista aceita andar de chapa meu eu não entendo é inconcebível isso meu você é artista e aceita andar de chapa você é artista poxa meu como é que um artista aceita andar de chapa como é que um artista aceita viver em péssimas condições artista como é que um artista não tem dinheiro para credo não tem dinheiro como artista brincadeira de mau gosto está na hora de ficar esperto chega de palhaçadas uma semana como ministro vão chorar esses eu sei que não é fácil tudo bem quando eu chegar lá epa era algum momento para se mudar um pouquinho mas isso é regra gente antes de entrar tem muitas ideias depois chega lá a gente vê muita coisa primeiros dois dias vou chafar para mim depois os três dias vamos trabalhar aí já estou acusando então